Fala galera, muito bom dia, Bruno aqui na área. Vamos lá, vamos falar sobre a Inep, basicamente uma atualização do ativo, não necessariamente do ticker Inep3, vamos lá, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, primeiro, aquele clássico estudo antigo de pullbacks, como é importante a gente ter noção de pullbacks lá atrás, porque geralmente as ações baratas, elas são negociadas pelo mesmo player ou pelo mesmo grupo, todas as ações são negociadas aqui no Brasil, por mais líquida que elas sejam pelos mesmos gringos, sendo bem honestos, mas quando é a ação barata talvez seja o mesmo grupo até brasileiro, certo? Eu tomo meu digno de café, que está muito bom hoje. Então esse mesmo carinha aqui da Inep, ele se repetiu aqui. Estou falando aí de uma valorização não muito absurda, mas ótima para traders de R$16. Legal, o que a gente pode fazer agora? Bom, temos uma LTB que toca sensacionalmente no topo atual da empresa, isso no gráfico mensal. E eu também quero dar um aluno hoje a um setup que deu errado para mim, certo? Porque eu fui estopado, apesar de não ser o melhor setup, aqui existe um exemplo. Eu gosto muito do ombro, do cabeça a ombro, certo? E aqui aconteceu um server, ó. Bom, bom. E ou considera aqui, ou considera aqui. Em ambos, eu teria sido estopado. Porque não rolou. Não rolou, não rolou aqui. Tivemos aqui um possível rompimento para alguns, certo? E não rolou. Então, só para dizer que o meu setup, digamos assim, erra também, toma stop também, certo? Só para deixar bem claro que, como eu estou fazendo vários, vários estudos, às vezes as pessoas acham, ah, é só ganho. Não, não é. Tem loss também. Vamos lá. O que eu espero, então, para o momento atual? Eu vou ter que descer para o semanal. Eu queria primeiro falar desse fluxo aqui e dizer que ele, sim, é um alvo, tá? Esse mesmo carinha aqui é, sim, um alvo. Ele já aconteceu. Agora, numa retração, ele provavelmente vai ser nosso alvo. A gente vai tentar de novo seguir o ombro, o cabeça a ombro, só que dessa vez, do gráfico mensal. Certo? Seria este daqui. Bomba, bomba. Aqui já pode ter sido um. E foi nos meus pontos do Mestre Dividendo, 5,30 e 5,20 e pouquinhos aí que eu já vejo. Mas se ele voltar e ele é a mesma oportunidade, tudo bem. Nós temos esse carinha aqui que eu vou pôr em amarelo, certo? Para tentar pegar. E ele está no preço. Basicamente está no preço. Então, talvez ele não retraia todo esse candle aqui. A gente pode até olhar o volume. A gente vê que o volume foi muito bom. Então, vai ser difícil vencer esse candle comprador. Tá? E quando a gente fibonateia o último pullback, o mais severo aqui, desse topo, ou até desse topo, até esse fundo, a gente vê que a gente está no preço. 12,70. Exatamente no preço. Tá? Então, já tem argumento para não descer mais. Para não retrair ainda mais. Então, eu vou lá para o semanal para adicionar uma linha de tendência. E também para falar para vocês que o volume deste candle aqui no semanal foi assustador. Então, já começa a dar um pouco de traço de que o passão barata chegou no seu limite. Olha o tamanho do volume deste candle aqui. Então, me parece que se vencermos ele, os comprados realmente... Deixa eu tirar o magnetismo. Os comprados realmente estão fortes e vão lançar mais uma pernada. Porém, se vencermos ele para baixo, me parece que a gente vai romper fundo. Porque o volume foi expressivo para a ação. Então, o que eu queria dizer para vocês? Para tentar proteger a gente do risco, eu tenho lá o ponto de 4,98, que já tocou, já foi trade. Mas pode ser tocado novamente, não tem problema nenhum. E um setupzinho de médias. Então, temos a média de 72 e temos a média de 34 ou a média de 21. Tudo faz. Certo? Que já cruzaram. Se você gostar da 34, também está ali. Então, essas duas médias podem ajudar. A dos 8, eu acho que nem tem ainda. A dos 8 está lá em cima. Então, essas duas médias podem ajudar. Por quê? Porque elas se cruzaram depois de anos sem se cruzar. Então, a primeira vez que basicamente elas se cruzam, já funcionaram como suporte. E pode ser que uma possível volta, possível volta, funcione como suporte novamente. Por enquanto, a gente está falando de uma região de 8 reais. Um reteste aqui. Certo? Aqui é a região mais bacana de suporte. Obviamente, price action. Mas, a ação nem sempre dá presentes dessa maneira. Gráficos, né? Presentes gráficos. Tá? Mas, eu acredito que estamos fazendo aqui um ombro, cabeça a ombro. Já foi o trade bom. Agora, a gente é o rubinho. Vai tentar pegar uma retração. Tá certo, galera? Fico por aqui, então. Um movimento rápido. Aqui, os alvos são altíssimos. 31,80 é o primeiro alvo que eu tenho. Depois, 46,73. Então, é muita valorização. É bem utópico de se falar isso agora. Com a ação valendo 12,70. Pessoal do YouTube, eu vou dar uma tagarelada lá novamente sobre os fundamentos. E a gente segue para o próximo vídeo. Beleza? Um abraço para vocês. Uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau. E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva ou o seu elogio. Sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos. Todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos quatro treinamentos pagos e dois treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade, clique nos links e participe.